O final agora, né, vai ser difícil, ó, vai ser uma outra chance tão boa como essa pra marcar. A batida! Gol! O gol sai praticamente no último instante do jogo. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. E nós vamos, nós vamos, nós vamos! Andamos! Andamos! E aí Obrigado. Obrigado.